Música Pacientes de cardiologia e neurologia do Hospital Conceição contam a partir de hoje com um novo espaço de reabilitação. A sala de fisioterapia custou 214 mil reais e recebeu equipamentos da Universidade de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O espaço oferece novas modalidades de exercícios para os pacientes internados, que até então eram atendidos no próprio leito. É o caso do seu Rodinei, que sofreu um AVC. Os movimentos dos braços estão limitados, mas ele já sente diferença de uma semana para cá. Melhor, melhor, bem melhor. Bem melhor mesmo. Nesses casos, quanto mais cedo houver a intervenção da fisioterapia, melhor é o resultado final, porque a gente vai tentar diminuir a implantação dessa sequela que o paciente possa ter. Então, se tu vai fazer essa intervenção mais precoce, tu consegue minimizar o dano que o paciente possa ter no futuro. Os pequenos pacientes que estão enfrentando câncer também ganharam um andar novo. A Oncologia Pediátrica do Hospital da Criança Conceição foi revitalizada. A reforma, em parceria com o Instituto do Câncer Infantil, incluiu pintura das paredes, sistema de aquecimento de água e climatização, além de novo mobiliário. Com esse processo de modificar essa área física, de humanizar a área física, também se humanizou a parte da acomodação. Hoje, os familiares têm poltronas que são muito melhores para que eles possam passar a noite aqui, porque realmente eles ficam o tempo inteiro internados junto com o paciente. A doença do Luiz Otávio foi descoberta há uma semana e a internação foi imediata. Para a mãe, Carla, foi fundamental poder contar com o acolhimento e o tratamento pelo SUS em um momento difícil. Aqui é onde eles fazem tudo, desde o início, desde a descoberta. Eles apoiam a gente com tudo. O tratamento dele vai ser feito aqui. Eu acho que é muito importante para toda mãe que passa por isso ter um lugar como esse. O João Vitor diz que o melhor era mesmo estar em casa, mas pelo menos aproveita a companhia de outros meninos, da mãe e da equipe médica. Eu tenho bastante amigos aqui, muitos irmãos, muitos amigos. É legal ficar aqui.